Portal Formazão do Madeira Nossa boa é como o tempo Só me chuva a céu do ar Tempestade de momento Barcavela em alto mar Nossa boa é como o tempo Sobe chuva a céu do ar De momento Barcavela em alto mar Meu coração batendo de saudade Uma vontade louca de te ver Sentimento quente de verdade Uma paixão a dente de prazer Meu coração batendo de saudade Uma vontade louca de te ver Sentimento quente de verdade Uma paixão a dente de prazer Portal Formazão do Madeira Bruninho Pressão O garoto do Piseiro E pra começar estou feliz E te ver quem te toca Eu sempre esperei Se esperei Amar e aprender É sofrer e ganhar E ganhei você E saudade E saudade Tava doente de saudade O meu lance é você O meu lance é você O meu sonho é você Bruninho Pressão O garoto do Piseiro O garoto do Piseiro Portal Formazão Portal Formazão do Madeira As noites eu não durmo Quando o sonho me torturo Acorde não que amei você E dessa vez bem eu juro Te prometo e te aceito Nessa vida amar Só você Raio de sol Na minha vida A você é a estrela via O meu arco-íris Natureza A você é a virada Vem me dar amor Vem me dar prazer Pois não vivo sem você Vem me dar amor Vem me dar prazer Pois sou louco por você Vem me dar amor Vem me dar prazer Pois não vivo sem você Vem me dar amor Vem me dar prazer Pois sou louco por você Portal Formazão do Madeira Bruninho Pressão O garoto do Piseiro Quero ver quem me segura Vai mexendo até embaixo Quero ver você vencer E dança sem parar Dança com a prazer Quero ver você dançar Quero ver você vencer E dança sem parar Dança com a prazer Vai mexendo até embaixo Dança sem parar Dança com a prazer Vai Sucesso Sucesso Bruninho Pressão Quando você for do mesmo Do elevador Não deu pra segurar Mas criei seu corpo Com o melhor Portal Formazão do Madeira Foi bom imaginar Um verso que me te pauta Vou me pegar As suas rodazinhas Realizar E o que tem Mas não sei por que importa E isso que é que eu faço Com meu coração Então apaixonado Vai te interpaciar E te quer agora Há uma doideza Dentro da minha cabeça Um perifão que o coração Faz e parou Estou apaixonado E louco de prazer Estou alucinado Querendo amar você Só você Estou apaixonado Estou apaixonado Louco de prazer Estou alucinado Querendo amar você Só você Brumínio, pressão O garoto do piseiro Portal Formazão Brumínio, pressão Receba o meu pressão, bebê O garoto do piseiro Se quero Agora e sempre Não foi só um lance Te verão Te esperei Te esperei Por você A vida inteira O destino O que eu fiz Foi ser uma história feliz Talvez nós estamos sonhando Uma paixão De amor sempre Talvez De real e eterno O desejo De nós dois Baby Oh, oh, oh Te preciso Oh, oh, oh Meu paraíso Oh, oh Te preciso Oh, oh Meu paraíso Bora meu irmão Bora só Vasconcelos Sucesso 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 Vem Espega 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 E vai mexendo A cinturinha A cinturinha A boca é mais Ahá, ahá E vai girando Vai girando Minha rainha Pra mim ensinar Vai mexendo A cinturinha A cinturinha A boca é mais Ahá, ahá E vai girando Vai girando Ai, Lourinha Gostosa Vem dançar Que isso é bom demais Vem dançar Que isso é bom demais Relaxa e deixe o som Espega 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 Que isso é brega Espega Espega Eita, Lourinha Espega Espega Que isso é brega Espega Espega Mais amor Bruninho Precel O garoto do piseiro Vamos, ele tá carregado Vixe, Marília Eita, bagaceira boa Vem de lá, senhor Por acima, senhor Se você é careta Fique logo ligado Traficar Chegou E eu estou do teu lado E quero te ver chapado Com o pó do amor E se você é careta Fique logo ligado Chegou E eu estou do teu lado E quero te ver chapado E com o pó do amor Com o pó do amor Você viaja no gel Tomada paixão Fica sintonizado E pode também chapar E o seu coração Se você é carente Me aceita Independente Do seu rabo natural Eu sou traficante Tem amor A laçanha A levantar O seu astral Vem de lá Sou, sou, sou Sou traficante Sou, sou, sou Traficante do amor Sou, sou, sou Sou, sou Sou traficante Sou, sou Traficante do amor Oh, oh Yeah, yeah Portal Porrozão Do Madeira Bruninho Chega a agita A multidão Toda a galera Se reúne no salão Fazer milhão Seu jeito de dançar Dança no sudo Rebalança e parar E o de lá E o de lá Olhando do jeito dela Será que tem um chance Pra dançar Com ela Admitei Não deixou encastar Oh, meu Deus Quem vai chamar A docinha Pra dançar Chama a Patricinha Pra dançar Ajunto que o pressão Já vai tocar Não deixe a galera Perceber Se ela dá um fora Em você Chama a Patricinha Pra dançar Chama, chama Ajunto que o pressão Já vai tocar Não deixe a galera Perceber Se ela dá um fora Em você Eita bagaceira Boa, menino Vai Quando ela se agita A multidão Toda a galera Se reúne no salão Admiram os seus Jeitos de dançar Dança no sudo Rebalança e parar Quando ela se agita A multidão Toda a galera Se reúne no salão Admiram os seus Jeitos de dançar Mas só no sudo Rebalança e parar E onde é longe Aê Sena que tem o chance Pra dançar Como é lá Admiram os seus Não deixam encostar Oh meu Deus Quem vai chamar Essa lourinha Pra dançar Chama a Patricinha Pra dançar Ajunto que o Roberto Vai dançar Não deixe a galera Perceber Se ela dá um fora Portal Forrozão Do Madeira Se ela dá um fora Do Madeira Já vai chamar Ajunto que o Roberto Já vai tocar Não deixe a galera Perceber Se ela dá um fora Em você É sucesso Isso é bem Pessoa Que boa Só começando Pra dançar E vem dançar E vem curtir Tchau Tchau Eita bagaceira Boa Aí sim E vem dançar E vem dançar E vem curtir Bruninho Bressão O garoto Do piseiro Eu pisei na bola Sei que vacilei Na cama Muitas vezes Não te procurei Andava até um instante Pensando em qual é Foi um povo Foi um povo Do seu bicho amar Mas agora Passou tudo Tudo que vier Eu te quero E nossa cama Vem pra mim Minha mulher E o que? Eu preciso de alguém Que me dê carinho Que me dê amor Amor, amor Que faça eu falar Faça eu gostar Que me mata por amor Eu preciso de alguém Que me dê carinho Que me dê amor Amor, amor Que faça eu falar Que faça eu gostar Que me mata por amor É assim Quer me bater, me bate Quer me morder E bate, 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 bate Sei que você pode Quer me bater, me bate Quer me morder, me bode E bate, 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 bate Sei que você pode Tião, muito beijo Te joga na cama Sou teu gato Sou teu moleque Tião, muito beijo Te joga na cama Sou teu gato Sou teu mãe Agora tô em cima E você tá embaixo Vou te fazer Gata sapata Agora tô em cima E você tá embaixo Vou te fazer Gata sapata Quer me bater, me bate Quer me morder, me morder Bate, bate, bate Morde Sei que você pode Quer me bater, me bate Quer me morder, me morder Me bate, bate, bate Morde Sei que você pode Eita, bagaceira Boa, menina Senhor Vem dançar Me curtir, bebê E pode me bater Pode me morder Eu quero só você Amor, amor E pode me bater Pode me morder Eu quero só você Amor, amor E pode me bater Pode me morder Eu quero só você Amor, amor E pode me bater Pode me morder Eu quero só você Amor, amor Quer me bater, me bate Quer me morder Me bate, bate, bate Morde Sei que você pode Quer me bater, me bate Quer me morder Me morde Bate, bate, bate Morde Sei que você pode Sucesso Portal Ligado nela É a mais linda Que já vi Eu vou parar na lela Se o medo sobra Se os cabelos Dá pra sentir o cheiro E dá pra ver No seu olhar Que pode enrolar Hipnotizou com o seu jeito Chegou E deixe o maluco Eu tô doidinho de amor É coisa mais linda Nunca vi Tô sensual Eu vou cair na tela Por favor, não leve ao mal Não, não, não Eu vou te espremer Na parede Te chamar de lagartixa Eu vou te deixar o fim Eu vou te dar banhão de língua Até o meu cair da boca Eu vou te deixar o fim Eu vou te espremer Na parede Te chamar de lagartixa Eu vou te deixar o fim Eu vou te dar banhão de língua Até o meu cair da boca Eu vou te deixar A fim, a fim de mim A fim de mim A fim do rei aqui A fim, a fim de mim A fim de mim A fim do rei aqui Eita bagaceira boa assim, menino E vai, vai, vai Olha aí minha negra assim, vai Sala bregão, meu bem Pra mim sucesso, senhor Jogando pra cima assim Bruninho Pressão, o garoto do piseiro Aí a pressão vai Vai dançar ainda, vai E quero ver quem me segura no swing louco Quero ver quem bota em baladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem dança balançando a sua bandeira Olha quem tá dentro, quer ficar Olha quem tá fora, pra dentro é quem tá gostoso Começou, não pode mais parar Mexe que remexe, remexe Quero ver você lançar Quero ver você mexer E dança sem parar Dança pra valer Vai mexendo até embaixo Você mexer E dança sem parar Dança pra valer Quero ver você lançar Quero ver você mexer E dança sem parar Dança com prazer Vai mexendo até embaixo Você mexer E dança sem parar Dança pra valer Quero ver quem me segura no sumir que louco Quero ver quem bota em baladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem dança balançando a suadeira Olha quem tá dentro, vai Olha quem tá fora, por dentro é quem tá gostoso Começou, não pode mais parar Bora mexer assim, vai Quero ver Você mexer e dança se parar Dança pra valer, vai mexendo até embaixo Quero ver você mexer e dança se parar Dança pra valer, quero ver você dançar Quero ver você mexer e dança se parar Dança pra valer, vai mexendo até embaixo Quero ver você mexer e dança se parar Dança pra valer Aí eu presto assim, vai Vem dançar, vem curtir Valorizão Sucesso Vai Pra cima Sucesso Solobregão De coração pra coração Portal Colossão do Madeira Se ferido é sentimento Não consigo compreender Como pude amar você E deixar você embora As noites eu não durmo Quando sonho eu te procuro Acordo e não, cadê você? Nessa vez, meu bem, eu juro Te prometo e te asseguro Nessa vida amassa você Raio de sol da minha vida Você é a minha estrela guia Meu arco-viz, natureza A você é pura Vem me dar amor, vem me dar prazer Hoje não vivo sem você Vem me dar amor, vem me dar prazer Hoje sou louco por você Vem me dar amor, vem me dar prazer Pois não vivo sem você Vem me dar amor, vem me dar prazer Foi seu louco por você De coração pra coração Quero te pedir perdão Sem perigo teu sentimento Não consigo compreender Como pude amar você E deixar você ir embora As noites eu não durmo Quando sonho te procuro Acordo e não cadê você Tensa ver meu bem eu juro Te prometo e te asseguro Dessa vida amar só você Raio de som da minha vida Você é minha estrela guia Meu arco-íris A doeza Você é pura beleza Vem me dar amor Vem me dar prazer Pois não vivo sem você Vem me dar amor Vem me dar prazer Foi seu louco por você Vem me dar amor Vem me dar prazer Pois não vivo sem você Vem me dar amor Vem me dar prazer Foi seu louco por você Bruninho Bressão, o garoto do piseiro Eita miserável Vim Se tem muita mulher no salão A gelada pra gente tomar O Bruninho dançando o pregão A galera vai se arretar Com uma moça, costa e outra pra ser Segura, dá um tratão nessa menina Portal Forrozão do Madeira A camisa começa a suar O coração bem forte bateu Um abraço pra lá e pra cá A Eliane vai se envolver Gostosa, ui papai E a tia vem dançar Dá um zero Dá um zero E te virou Dá um zero Oh, 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 oh Essa música é a cara dela Ela põe a mão na cabecinha e vai descendo, 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 descendo Descendo sem parar Ela põe a mão na cinturinha e vai girando Girando, 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 girando Tô sem dançar Esse meu brega é carimbão Esse meu brega é carimbão Esse meu brega é carimbão Assim Esse meu brega é carimbão Esse meu brega é carimbão Esse meu brega é carimbão Vai Pressão, pressão, legal Pra bola se ativar Eita, bagasseira, menino Pressão, viva Ela põe a mão na mão Ela põe a mão na cabecinha Vai descendo, descendo, descendo Descendo sem parar Ela põe a mão na cinturinha Vai girando, girando, girando Girando, girando, girando Sem caçar Esse meu brega é carimbó 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 É sucessinho Vai girando, vai girando Minha parceira tem um guinado Não, dá fora aí assim Agora eu botei em pé Vai, vai, vai Aí, manja Vai, 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 vai Calma Brrr, e o braço é um álbum Chama-se e vem Essa música é a galera de onde? Vem, na sábio, aí, por gente? Não, para aí, assim Assim, assim, assim Ainda me lembro do nosso primeiro beijo No primeiro olhar, naquele encontro casual Você me beijou, estava tão apaixonada Que loucura, que paixão, tanto amor, meu amor Que loucura, que paixão, de nós dois, meu amor É, o amor pintou pra nós Não, não dá para esquecer você É, o amor pintou pra nós Portal Forrozão do Madeira Não dá para esquecer você Que loucura, que paixão, tanto amor, meu amor Que loucura, que paixão, de nós dois, meu amor E ainda me lembro do nosso primeiro beijo No primeiro olhar, naquele encontro casual Você me beijou, estava tão apaixonada Que loucura, que paixão, tanto amor, meu amor Que loucura, que paixão, de nós dois, meu amor É, o amor pintou pra nós Não, não dá para esquecer você É, o amor pintou pra nós Pode arruir, vinha Não, não dá para esquecer você Que loucura, que paixão, tanto amor, meu amor Que loucura, que paixão, de nós dois É, o amor pintou pra nós Vem, vem, show Vem, vem, show Agora minha ruivinha E baby, baby A gente terminou E agora o que restou, o quê? São lembranças de um grande amor Se for muito especial Mas que legal Tô de férias hoje Agora eu te desejo felicidade É de coração, é pura, verdade Você merece ser feliz como outro alguém Yeah, yeah Como estava com você Era tão gostoso O talento, o teu sorriso Era carinhoso Quando o tempo que baixava Só meu nome deu É assim Agora o que me resta é encontrar alguém Que tenha as qualidades que você tem Que a família dela não entenderam Um romance é doido Só pode dizer que já estou legal A produra de uma mina especial Que essa menina, meu amor Não pode ser você Não pode ser você A gente terminou E agora o que restou Gostava com você Obrigado, meu amor Coração, coração Ao vivo Nas estrelas, senhor Anoro que me resta é encontrar alguém Que tenha as qualidades que você tem E a família dela não entenderam Um romance é doido Yeah Só pode dizer que já estou legal A procura de uma mina especial Que essa menina, meu amor Não pode ser você Não pode ser você Portal Forrozão do Madeira Só joga pro Ninho pro céu Bora aí doida, vai E tum, 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 tum Tchecchi, tcheki, 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 tcheki做 Tcheki, 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 tcheki Vão-vindo Quando você entrou no mesmo elevador Viu Não deu pra segurar Batei seu corpo com o meu olhar Valeu, foi bom imaginar Confesso que pedi pra leva do queda As suas fantasias realizar Mas você pode voltar Me diz o que é que eu faço com seu coração E o tão apaixonado bate de paixão E te quer agora Há uma doideira dentro da minha cabeça Que peripaque o coração Tiqui, 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 bom Tiqui, 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 bom Tiqui, 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 bom Tiqui, 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 bom Chega pra cima, vai! Conversa que pedi pra leva do queda As suas fantasias realizar Mas você pode voltar Me diz o que é que eu faço com meu coração E tão apaixonado bate de paixão E te quer agora Há uma doideira dentro da minha cabeça O peripaque o coração Tiqui, 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 bom E te que bom E te que bom Tiqui, 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 bom Estou apaixonado E louco de prazer Estou alucinado Querendo amar você, só você Estou apaixonado E louco de prazer Estou alucinado Querendo amar você, só você Tiqui, 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 bom E te que bom E te que bom Tu, 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 tu Tiqui, 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 bom E te que bom Vem as asce, vei Vem as asce, vei E a soça, se vei Reba o que aconteceu E pra começar estou feliz Em te ver, em te tocar Eu sempre esperei Te esperei Amar é perder, é super e ganhar E ganhar você se te fez Porque esperei E vou chamar Saudade Tava sofrendo de saudade O meu lance é você Ai, que saudade Tava doente de saudade O meu lance é você O meu sonho é você E pra começar estou feliz Em te ver, em te tocar Eu sempre esperei O quê? Te esperei Amar é perder, é super e ganhar E ganhei você se te fez Eu sempre esperei Vou te amar Saudade Tava doente de saudade O meu lance é você Mas, Jorge Que saudade Tava sofrendo de saudade O meu sonho é você O meu lance é você Vem, eu sempre esperei E ganhei você Vem, eu sempre esperei E ganhei você Vem, eu sempre esperei De coração a coração Quero te pedir perdão Sem ferido sentimento Não consigo compreender Como pude amar você E deixar você ir embora Às noites eu não durmo Como sonho te procuro Acordo e não, cadê você? E pensa bem, eu tenho um juro Te prometo e te asseguro Essa vida amassa você Banho de sol da minha vida Amor, você é minha estrela ria O meu arco-viris, natureza Amor, para que a situação Vem me dar amor, vem me dar prazer Pois não vivo sem você Vem me dar amor, vem me dar prazer Pois sou louco por você Vem me dar amor, vem me dar prazer Eu sumivo sem você Vem me dar amor, vem me dar prazer Pois sou louco por você As noites eu não durmo Quando sonho, me dou tudo Acorde e não, cadê você? Viu dessa vez, meu bem, eu juro Te prometo e te asseguro Dessa vida amassa você Na senhora Raio de sol da minha vida A você é minha estrela guia Meu arco-viris natureza A você é Vem me dar amor, vem me dar prazer Pois não vivo sem você Vem me dar amor, vem me dar Pois vou logo por você Vem me dar amor, vem me dar prazer Pois não vivo sem você Vem me dar amor, vem me dar prazer Pois sou louco por você Contrate o meu amigo do céu O garoto do piseiro Com o repertório atualizado E passar Portal comoção do Madeira Com o sucesso